Com a ideia de que pastoral não pode ser feita no improviso, mas de forma planejada, a Arquidiocese de Olinda e Recife realiza, nesta sexta e sábado, sua Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Comissões, padres e bispos avaliam a caminhada dos últimos quatro anos. A partir daí, sugerem novos passos para otimizar a missão. Cerca de 600 pessoas participam da Assembleia, que acontece no Recife. A Assembleia de Pastoral de uma igreja particular é fundamental, porque é o momento em que a igreja, com as suas principais lideranças, juntamente com todo o presbitério, se encontra para refletir sobre os desafios pastorais e poder, então, assumir posições que são indispensáveis. De modo que, mais uma vez que acontece isso, nós estamos agora nos preparando para, no próximo ano, fazermos a revisão das nossas orientações pastorais, as diretrizes da Arquidiocese, para poder, então, nos quatro anos seguintes, termos um rumo novo, iluminado, naturalmente, por aquilo que virá no próximo ano da Assembleia da CNBB. O plano Arquidiocesano de Pastoral nasceu em 2013, com as ações planejadas para o período de 2014 a 2018. Após esta Assembleia, um novo plano será construído para os próximos quatro anos. O plano que começou em 2014, ele não termina agora em 2018. A gente vai revisitá-lo, à luz das diretrizes da CNBB, que serão renovadas agora em 2019. Já sabemos que nas diretrizes vão permanecer as urgências, isso já nos dá uma orientação. E também, nas novas diretrizes, os bispos irão contemplar a realidade da pastoral urbana, da cidade, que é o grande desafio nosso aqui na Arquidiocese, com mais de 13 milhões, sobe a ladeira, desce a ladeira, entra em prédio, sai em prédio. E tem sido esse o nosso dia a dia na Arquidiocese. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.